Meu bebezinho fazendo lição de casa, olha que coisa mais linda, olha que bravinho, olha Tô com a laiva, tá com a laiva, ó, morda o rabo, olha que bonitinho Ai que bonitinho, fazendo liçãozinho de casa, meu chuchuzinho Meu bebezinho mais, doutora do coração Manda beijo pra mamãe, manda beijo, manda, tá bavo Pato, fome, bebezinho? Tá no fome? Acabou de comer um pão, mentiroso Mentira, acabou de comer um pão, gente, ele vive com fome O pão tá aqui, eu não comi Comeu sim a manteiga lá perto dele, a maionese, olha, escondeu, gente Fale, então, meu bebezinho, manda, doutora, você pode ganhar um beijo Beijo, um abraço da mamãe, que ama muito você Já comeu a Nutella já Beijinho, bebezinho, fale sozinho aí, bebezinho Dá tchauzinho pra mamãe, dá? Falou por isso, né? Você quer...